Não consigo olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que vejo no ar Vejo no ar Nas várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que morrer Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me invado e esquecer Que eu não posso chorar Ali vem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor E a consequência do destino é o amor Pra sempre vou chamar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar De meu amor De meu amor Não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Tchau 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 Tchau